E aí pessoal beleza é hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como faz a instalação do de um instalação de um só automotivo eu estou instalando mais precisamente deveria da Positron o Positron SP 4500 BT né é mais é o a mão de obra é mesmo é porque isso aqui é um DVD um dinha de uma altura só igual de um rádio normal eu tô usando só meu kitzinho de ferramentas de emergência né a mostrar que qualquer um pode fazer a instalação do automotivo em casa tomando cuidados apenas para poder não fazer besteira beleza é uma recomendação que eu dou é você envolver voltar aqui um painel do carro daqui o reno logo né que parece que ficou igual do Renault Sandero tal mas é esse procedimento é recomendável para qualquer carro você em volta você botar uma fita crepezinho aqui em volta para evitar de arranhar né aqui por exemplo tem um arranhãozinho aqui ó tem outra arranhãozinho aqui que daqui foi feito pelo é como esse carro que eu comprei usado o ex-dono ele fez a instalação em lojas especializada né os caras arranharam então já ainda não vou fazer isso que eu tenho um projeto de pintar isso aqui depois de uma outra cor essa essa moldura aqui bom é primeira coisa para fazer a a instalação do som eu retirei tirei da embalagem tá eu retirei essa cinta que essa cinta ela vai presa aqui e aí o rádio se encaixa aqui por dentro certo que tanto que ela vem encaixada assim no rádio né antes de fazer a instalação provavelmente dita vem faz a verificação da fiação no meu caso aí já vem com o conector padrão ISO né mas o logo até 2011 logo a partir de 2002 2012 é um conector próprio proprietário da Renault e todos os veículos novos hoje em dia acho que nenhum vem com o conector padrão já padrão ISO todos vem com conectores proprietários é a recomendação que eu dou é compre é esse rádio ele já veio já aqui ó ele veio já com um kit para você fazer adaptação mas para você ligar em carros antigos que não tem o conector padrão ISO os carros novos que já quem tem conector proprietário vocês não cortem e colar conector desse tipo vocês não façam isso não corta a fiação do carro você compra uns conectores adaptadores que ele vai que não aponta ele vai encaixar no no conector no conector gagueira no conector proprietário né da Renault da Ford da GM da Volkswagen da Chery qualquer carro aí né e na outra ponta vão ser duas pontas dessas do padrão ISO que assim você evita o corte de fiação se o carro tiver na garantia você não perde a garantia pode instalar autossom sem problema então não cortem ok a recomendação mais importante eu dou bom você aqui que já vi conectou ou você já conectou o adaptador né conector adaptador né o chicote adaptador no teu carro e já tá com essas pontinhas já tirei a cinta do rádio agora nós vamos aqui tirar esse parafusinho que é de proteção do cd tem até o aqui escrito ó vamos ver remova remova esse parafuso antes da instalação assim ó remova esse parafuso antes da instalação que é o que prende a o leitor né ótico né o a bandeja do leitor de no caso daqui é cd e dvd né tira esse parafuso ele é bem cumprido sempre que eu tô tirando com a mão ah já saiu só puxar retirou vou guardar aqui no console que depois eu vou guardar esse parafuso eu vou guardar porque eu guardo sempre a caixa queima depois eu vou vender eu coloco tudo de volta no lugar pronto agora o leitor de cd e dvd já está liberado né então aí antes de fazer a instalação de prender a cinta aqui prender a cinta metálica ali né antes de fazer isso tudo eu primeiro vou fazer uma ligação aqui temporária para ver como é que se tá tudo funcionando direitinho então com raça aqui mesmo no meu colo mesmo como vocês podem ver eu vou fazer a conexão que o chicote né deixa eu ver se consigo mostrar para vocês e fazer ao mesmo tempo que tá faltando mão aqui gente e vim e o conectores é se como ele segue o padrão você não consegue encaixar um no outro não sei se estão percebendo aí mas a a linguetinha fica em lados diferente vamos ver se vocês vão conseguir ver se estou fazendo com a mão só liguei um liguei o outro não sei se vocês conseguiram ver certo é bom vamos ver se consigo eu vou aqui o fio da antena só que o conector da antena aqui é outro padrão tá vendo aí esse buraco aqui ó esse buraco aqui ó aí tem esse adaptador aqui ó e aí você vai enfiar ele aqui ó no buraco até o final tá encaixar tudo beleza aí você coleca colocou colécula tá fazendo esportunal colécula opa antena aqui no adaptador eu nunca fiz com a mão só a primeira vez nunca tentei fazer com a mão só a primeira vez eu acho que tá conectado beleza deixa eu só dar uma colocadinha do rádio aqui só uma apoiada para facilitar aqui ó e vamos pegar a frente do rádio e vamos colocar a frente do rádio aqui ó é que geralmente tem posição né apoiar a câmera na minha perna é daqui para lá ou de lá para cá já me tem a posição certa o cachorro frente já rapidinho então vamos ver se eu vou ligar eu vou se ele liga ou se eu vou precisar dar o contato na chave não vou precisar dar o contato na chave que tá ligada a forma original vou deixar assim da forma original mesmo para poder evitar desgastes vou dar o contato da chave né para poder ativar o pós-chave agora vamos ligar o rádio e aí e aí ó ligou e aí e aí e aí e aí pessoal tá instalado rádio né é o dvd é vocês viram que é simples mas eu vou bom no caso tá testado primeiro teste tudo direitinho é agora foi testado direitinho vou até ver se conecta o pendrive aqui para testar né vou botar o tem um cd de mp3 que eu tô sendo nada acho que tem um cd de mp3 em algum lugar aqui jogado eu vou botar para ver se vai ler direitinho porque se tiver algum problema não funcionar corretamente é você pega e já leva na cesta tecla leva nós para trocar você não vai instalar ele fisicamente no carro para testar só depois que você pegar instalar tudo prender tal aí pum tem um trabalho ganado não funciona então já tem tudo funcionando então a primeira parte está pronta agora nós vamos é agora eu vou desligar o rádio vou desconectar o chicote e vou prender a cinta a cinta de fixação bonitinha lá direitinho beleza para ele começar a fazer a instalação definitiva daqui a pouco eu volto com ele instalado é pessoal de volta aqui com o vídeo instalação do rádio é é essa aqui é a cinta de fixação essa cinta vai presa no painel do carro né e o rádio se encaixa aqui por dentro dela mas aqui tem um fio que eu tô puxando que é de um vídeo de instalação do alto-falante traseiro inclusive até sobrou demais mas tudo bem é a melhor dica que eu posso dar aqui é a seguinte o aqui um painel de renou logo mas de outros automóveis são parecidos você não tem que prender a cinta no caso do logo aqui nessa parte é prateada e sim na parte porque essa parte prateada é uma capa né do painel é uma moldura e a parte preta é a parte fixa tem carros que é de placa em carro que é de metal esse aqui é de plástico e essa cinta não sei se estou vendo essas marquinhas esses negocinhos aqui isso aqui você vai pegar a cachava de fenda e vai dobrar no caso a parte de baixo dobra para baixo e a parte de cima dobra para cima que ela vai ficar presa nessa lateral aqui nessa lateral aqui a pequena parte de cima não sei se vai dar para vocês verem se vocês conseguem ver aí e na parte de baixo a diferença tem carros que essas partes são bem loucas então você pode dobrar qualquer um desses daqui né só lembrando por exemplo isso aqui você dobra mais aqui bem aqui na ponta né isso aqui mais na ponta ainda isso aqui só dobra mais para o meio vai depender do como for essa parte aqui interna né no lugar embaixo tem esses dois buracos tem que dobrar essa partezinha que casar com esses dois buracos aqui né e na parte de cima você procura dobrar a mesma posição e na lateral os que der para dobrar você dobra beleza aí você encaixa tem que encaixar antes do rádio antes dos fios né passagens do fios porque vai tudo passar por aqui por dentro beleza então basicamente você encaixa aí é bom você tem uma chavinha de fenda como essa porque você vai ter que dobrar aqui né então a chave de fenda quando é comprida você não vai conseguir pode arranhar aqui né então você encaixa aqui bem encaixou tá firme isso vai dar firmeza no rádio né aí aqui mais ou menos aonde é aquela parte do painel aquele buraco você dobra no caso aqui não não coincidiu bem então provavelmente embaixo vamos retirar embaixo embaixo aqui do logo você não vai conseguir é não vai conseguir fica bem na ponta você não vai conseguir dobrar as de baixo então você tem muita atenção para dobrar as outras certo é vamos dobrar aqui na lateral as laterais você pega e aperta em cima também porque isso daqui ó se você puxar do lado de cá já não vem e eu acho porque ele fixou no painel eu vou fazer isso nas outras já volto já é pessoal tô de volta aqui desculpa a qualidade não a falta de qualidade que já tá noitecendo é vamos aqui mostrar como é que eu fiz o prendi né como falei para vocês aqui embaixo não deu para mostrar não deu para fazer né porque o negócio é muito rente aqui de buraquinhos que tinha que no carro não dava mas você vê aqui na lateral como é que ficou na outra lateral vamos ver se dá para vocês vir em cima em cima aqui em cima aqui você vê que também dobradinho e aí tá bem firme beleza agora eu vou conectar os conectores aqui hoje eu tinha eu ia fazer algumas emendas já foi feita emenda com soda tudo bonitinho né esse aparelho aqui ele possui entrada para câmera de ré e saída para monitor externo né e possui sistema pan é interconectividade entre produtos da porta né então aqui aqui tá o fio do banco eu mandei esse fique mais grosso mesmo que era o fio que eu tinha aí né queria botar um fio fininho mas eu não tinha e aqui é o fio que vai o que vai vir o sinal lá da câmera de ré vai dizer olha eu tô ré liga aí a parada aí que o a câmera vinha ligou aí a tela que acende automaticamente muda para a câmera de ré né esse fio aqui é a saída para o monitor externo que eu vou puxar o fio aqui depois aqui eu vou fazer a ligação aqui esse fio aqui é o fio do da câmera de ré da imagem né que vai vir da câmera de ré beleza eu vou fazer essas ligações ou botar os conectores aqui os dois conectores aqui a câmera de ré e a saída para monitor externo e já volta aí quando tiver encaixando o rádio aqui no painel beleza então pessoal voltando aqui já tá uns conectores aqui os cabos aqui de vídeo conectados realmente é um pouco assim é um pouco apertado aqui o espaço para você colocar os fios né já botei aqui o terra aqui para poder mais ficar ligada já botei o pinozinho de borracha que vai lá dentro é você não vou conseguir enxergar agora eu vou encaixar o rádio vou posicionar os fios assim com a mão aqui ó para baixo e vamos encaixar o rádio aí você vai encaixar até a travinha pegar aqui né aqui que é nesse buraquinho aqui que pega a travinha se não me engano né então vamos encaixar até o buraquinho pegar aqui na travinha a pessoa com a mão só é complicado que tem que ficar dois irmãos tem que cuidar até para fazer você não quebrar o rádio quando encaixar eu volto aí aí pessoal tá aqui encaixado o rádio desculpa a falta de iluminação de novo né eu só retirei essa moldurazinha aqui para poder facilitar empurrar aqui né que tem que empurrar com força né é foi muito pouco difícil encaixar porque aquela borrachinha que fica na traseira ela empurra ele pra fora e é por isso que você tem que prender bem essa a cintazinha porque a cinta segura para ele não sair para fora agora vamos encaixar aqui a moldurazinha é isso aí já volta aí já é pessoal tô aqui de volta tem uma dica para vocês é o rádio estava saindo para fora porque essa borrachinha que fica na traseira que pende naquele parafusinho né aonde eu prendi a o terra do freio de mão do sinal de mão pô até ela ficar por rádio já tocando dvd né porque até porque eu vou usar esse rádio mais com meus filhos escutar dvd na estrada é ver o dvd na estrada é aquele essa borrachinha ela não tava entrando direito no buraco lá no carro lá atrás ao que acontece ela tava fazendo tanta força que tava empurrando o rádio para fora tava tirando o negocinho da cinta que eu tinha colocado entortado ela tava desentortando podemos dizer assim a cinta né e puxando para fora então tive que tirar tanto que eu tirei na hora de encaixar ou encaixe com o rádio pouquinho caído sem forçar ele assim para baixo o próprio parafusar pegando eu tive que pegar fazer a força aqui para baixo com cuidado de forma que a traseira baixando aqui para a traseira do caixa levantar e aí encaixou né apesar do buraco ser um pouco grande é para esse rádio não tava bem alinhado provavelmente desmontando o painel todo você consegue fazer esse encaixe perfeito mas ninguém vai desmontar o painel todo para instalar um rádio né bom aí eu tirei já encaixei já tá aqui já um tempo aqui já não tava voltando botei a moldura de o rádio né agora vamos ligar o rádio aqui ó vamos ver se vai funcionar tem que funcionar né ah não só tá no pós-chave né deixei o pós-chave ativado isso aí é que a prova a porta tá aberta o alarma interna tenta gravar a porta aí dá o erro que a porta tá aberta mas daqui é um pouco complicado de sintonizar vamos experimentar o usb e aí e aí e aí e aí e aí tá funcionando rádio deixa eu baixar para e aí tá funcionando rádio aí desculpa a falta de iluminação porque eu liguei uma lanterna aí para tentar ajudar é como vocês puderam ver a instalação do rádio em si rádio né daqui é um rádio com dvd né não é difícil é tranquilo qualquer um pode fazer em casa é não é para é vocês é pagarem fortunas para profissionais fazerem merda entendeu você fazendo com atenção seguindo as dicas aqui né procurando outras dicas você tendo dúvidas vocês tendo dúvidas pergunte aí no campo de perguntas aí do youtube que a gente tenta auxiliar vocês beleza como vocês puderam ver é tranquilo né é não é demorado demorou bastante que eu tô fazendo vários serviços ao mesmo tempo né mas a instalação do rádio em si é muito simples né então você tem o carro lógico já tem um chicote de instalação próprio e aí pessoal beleza é gostaram do vídeo de instalação do rádio é eu tô aqui voltando mais ou menos um mês e meio dois meses após a instalação né agora que eu tô editando o vídeo pra poder colocar no ar pra vocês aí verem é e eu quero falar sobre aquela borrachinha né aquela borrachinha que eu tirei que tive que tirar pra poder ele o rádio encaixar direitinho ela não influenciou em nada até porque ela entrou muito presa com muito prensada no buraco do buraco ser grande como ela entrou bem na parte de baixo então entrou muito prensada e a cinta da frente ficou bem firme né e não influenciou em nada o funcionamento do rádio né eu viajo muito para a doama quase todo final de semana né então a rua e barro aquele barro duro desburacada a estrada é péssima passa uns buracos não pula nada né mas se no seu rádio acontecer isso no seu carro né e o rádio entrar e ficar balançando o mínimo que for você tem que encaixar a borrachinha ou arrumar uma outra coisa de forma que possa prender é talvez uma porca você ter acesso por trás do planejado com uma porca e prender a parte traseira do rádio porque o mínimo que balançar vai fazer o rádio por lá no caso do Renault Logo e desse rádio da Pósitra um SP 4500 BT não precisou né e como vocês poderam ver é um serviço tranquilo você pode fazer em casa você não precisa pagar para maus profissionais fazer é eu usei tudo com solda né as emendas que eu tive que fazer para os alto-falantes traseiro né usei fita termo retrátil né aquela fita termo retrátil tubinho também retrátil né para ficar todo o negócio tudo no padrão bonitinho padrão legal beleza então gostando aí dá o curtir ajuda o canal aí dá o curtir dá o like aí né se inscreva no canal compartilhe com seus amigos nas redes sociais né para ajudar o canal a crescer e o meu canal tem o objetivo de ajudar vocês a fazer uma pequena manutenção de serviços em seus próprios carros e quanto mais like tiver mais inscrições tiver eu vou continuar fazendo isso para vocês beleza é isso aí pessoal obrigado tchau tchau